Pessoal, tudo bem? Aqui é Leonardo Prado, corretor de imóveis, meu cresce é 23644, mais uma vez com vocês. Vou estar apresentando aqui agora uma casa diferenciada, pessoal, aqui no setor Moinho dos Ventos, um acabamento de alto padrão, um acabamento de alto padrão diferenciado aqui na região, localização privilegiada, ótima, próximo ao anel viário, fácil acesso a uma belíssima praça, fácil acesso ao Granville, ao Eldorado e toda essa região que valoriza demais. Uma casa, pessoal, linda, dois quartos, sendo um suíte, com acabamento, igual eu falei, de alto padrão e com bastantes diferenciais. Vou apresentar pra vocês agora, vem comigo. Vamos lá, vou apresentar pra vocês belíssimas casas aqui no setor Moinho dos Ventos, pronta para morar, pronta para financiamento, diferenciada, pessoal. Ela já entregue com jardim ornamentado, muito bacana, com coqueiro, diferenciado, belíssima, duas vagas de garagem, toda na laje, toda no blindex, pergolado metálico, que dá um diferencial, dá um ar moderno à casa. Nós vamos aqui entrar agora pela sala. Então, a sala, a casa é no porcelanato, sala e cozinha no porcelanato polido e retificado. Os banheiros e quartos são no porcelanato fosco. É uma casa muito ampla, pessoal. Sala espaçosa, com o pé direito duplo. Olha só que bacana. Moldura de gesso. Uma sala bem espaçosa. Muito legal. Cozinha de padrão americana. Bancada de granito verde batuba. As pedras são em granito verde batuba. Cozinha revestida na cerâmica até o teto. Muito rica em bancada. Cuba inox, torneiras inox, cerâmica decorativa. Muito legal, pessoal. Então, sala, cozinha. Vamos ao banheiro social e aos quartos. Banheiro social revestido em cerâmica até o teto. Ótimo acabamento. Vamos a um dos dormitórios. Com um excelente espaço, bem iluminado. E com uma excelente distribuição elétrica, pessoal. Uma casa diferenciada, super moderna. Vamos agora ao quarto suíte. Um quarto com um bom espaço, bem distribuída à elétrica, com um excelente iluminação. Banheiro, suíte, cerâmica decorativa e revestido em cerâmica até o teto. Um ótimo acabamento também. Vamos agora ao corredor lateral e à área de lazer no fundo. Então, vamos seguir aqui ao corredor, ao espaço, ao quintal e à área de lazer no fundo. Pessoal, olha só que bacana. Que diferencial. Ela já é entregue com quiosque, com churrasqueira, a carvão. Com acabamento diferenciado. Ducha, para você tomar uma ducha bem refrescante. Entregue com churrasqueira, para você fazer um churrasco final de semana com os amigos, a família, os colegas. Convido o corredor também. De granito, bem diferenciada, onde você pode colocar uns banquinhos, banquetas decorativas e fazer seu espaço gourmet aqui nos fundos. Com uma churrasqueira bem legal, pessoal. Então, é isso aí. Uma excelente casa, diferenciada aqui no setor Moinho dos Ventos. Ótima localização. E mais, o preço é maravilhoso. É saber mais sobre essa excelente casa, diferenciada, né? Diferenciada no porcelanato, polido e retificado. Ampla, dois quartos com dois banheiros, sendo um suíte. Entregue com uma área de lazer belíssima nos fundos. Ducha, churrasqueira a carvão, uma bancada para receber os amigos, tomar um suco. Então, entre em contato comigo, pessoal. Acesse o nosso site www.pradoimóveis.com Ou acesse, curta a nossa página no Facebook, Prado Imóveis. Siga o nosso canal no Instagram também. A nossa página do Instagram, Prado.imóveis. Certo? Também temos o nosso canal no YouTube, Prado Imóveis ou Leonardo Prado. Procura lá, se inscreva que você vai ter muitas coisas interessantes. Cuidamos de todo o processo de financiamento. Inclusive, essa casa entra no programa Minha Casa Minha Vida. Então, não perca tempo. Entre em contato comigo. Até mais!